Tempo passa e passa sem parar É tanta coisa pra pensar e compromissos a cumprir E às vezes fica até difícil pra conversar Sobre as coisas que acontecem ao mesmo tempo bem aqui Tempo passa e passa sem parar É tanta coisa pra pensar e compromissos a cumprir E às vezes fica até difícil pra conversar Sobre as coisas que acontecem ao mesmo tempo bem aqui no meu ex Tem hora de trabalhar, de dormir e de estudar Tem hora de correr, de levantar e de arrumar Tem hora de ver os amigos pra esclarecer Mas eu tenho um amigo que a qualquer hora eu posso ver É o Senhor A quem eu devo todo o meu louvor Aquele que dá força pra viver Que me levanta a cada manhã eu sei É o Senhor Por tantas vezes tu me escutou Meu maior compromisso é como Deus E esse é o momento meu e Deus E esse é o momento meu e Deus E pensar que o tempo passa sem parar Mas quantas vezes paro o tempo e fico a pensar E repensar o que eu priorizo Vivo pela graça de Deus e como é que eu valorizo A quem é meu refúgio, proteção, abrigo, alimento E força, motivo pelo que vivo Porque dele, pra ele, por ele Todas as coisas são Quem não tem tempo pra cristo Perde seu tempo em vão Tem hora de conversar, de ouvir e de calar Tem hora de ficar forte, reunir e gargalhar E tem hora de ficar forte, a gente não quer Mas eu tenho um amigo, tá sempre comigo E nele eu posso crer É o Senhor A quem eu devo todo o meu louvor Aquele que dá força pra viver Que me levanta a cada amanhecer É o Senhor Por tantas vezes que tu me escutou E meu maior compromisso é com o meu Deus E esse é o momento meu e Deus